O Tec, quem é que tu tens? Eu tenho menos que tu, tu tens 2 milhões, eu tenho... Tenho 1 milhão, cabrão. Eu tenho 180 mil. Eu estou com 71 mil. É pá, eu daqui sou o que mais precisa de 1 milhão, caralho. Foda-se, quem mais precisa sou eu, caralho. Entrei de uma boa pausa. Ah, que Deus. Conseis ir ao Livestream ou preciso mandar o link? Tens que mandar um público. Será que também não conhece essa questão? Tu não recebes notificação, só dá para 2 pessoas. Ah, dá? Não, isto dá para 4, mas para receber mais dinheiro não é só 2 pessoas. Sim, mas a gente ia fazer isso. Ah, já está. Estás a ver? Já. Pronto. Eu vou te explicar tudo por atentinho por atentinho. Ué, até quando vocês estão a fazer isso, eu... Ah, que basicamente é matar, não é? É matar, mas assim o monrota mais fácil do que é para chegar lá monrota. Vai no meu carro até... Até a praga. 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 P***, queres ver eu virar uma tartaruga? Lê. Ah, esse carro aqui é. E aí. Ah, mas isso não dá para andar aí, ou é? Não. Esse carro está a ver, não é? Tá. É caro. É caro. É caro. É caro. É caro. Este é um Lamborghini da vida real. É caro. É caro. É caro. É caro. Tá no meu carro agora? É caro. É caro. Vais-me ver aqui a entrar para o seu marido. Tenho que andar aqui, né? Só aqui na bordinha. Entra dentro do barco é para ele não fazerem esse fone. E fica a EFKV, é só para mim no R2 de vez em quando para acelerar um bocadinho que é para não sas o que é. O que é? Então se for algo vai ficar 1.000 e 1.000 para o outro. É, 1.000 e 1.000. Tens mais dinheiro do que ele, mesmo só a receber 1.000. Olha este cara. Pô, tu tens 2.000, junta para o verda do Avenger. Tens 1.000, cara. Afonso, quanto dinheiro? Um milhão só. Não interessa. A sério, diz lá. Tenho pouco, mas dá para usar. Manda para ele o teu dinheiro que é para fazer maçã. Tenho 200 e... 200 e... 200 e 100 mil. O que? O que? O que é disso? O que é puto? O que é puto? 200 e 100 mil? Estás fixe, cara. Ah pá, vem desconto, meu, vem desconto. Estás todo fodido da cabeça já, caralho. Tem desconto, é 211 mil. Já estás a ver puto? Estás a dizer? Estou a morar aqui. Pronto. Tu vais spawnar aqui, não é? Faz favor, vem desconto. E supostamente tu vais para ali, para aquela porta verde. Mas o que tu queres fazer é vir para aqui. E vir para aqui e para baixo, vai estar sempre aqui um bocã. Três bocãs, quero dizer. Só me matámos bem fácil. Ah, eu já tinha para comprar um iPhone isto. Pronto, depois de desmatar... Só um? Porra, queres que compro um iPhone, é para ti em vez para mim. Porra, queres que compro um iPhone, é para ti em vez para mim. Por aqui... Por aqui... Obrigadinho... Matas estes bocãs... Obrigadinho... Falei, vou só andar aqui à volta. Ah puto, já estou a ficar tonto, mano. Estás a cada vez tão bom, mano. Ah puto, eu curto, mano. Aquela maçã, um bocado de comida, tudo assim... Puto, sabes quanto é que custa uma... Uma capa de iPhone, caralho? Sim, 60 pau. Foda-se. É um preço de um comando. Puto, eu olhei para aquela merda, eu assim, vai apanhar no cu. Se não comprei a capa, comprei outra capa. Puto, vai amanhã, zé. Vai amanhã e comprei tudo um pau. Tu não é que achas que eu fui comprar a capa, caralho? Olha o caralho. Quanto é que custa uma capa? Ah puto, 60 pau. Puto, quase 60 pau, caralho. É sério... Uma capa de telefone, caralho. Ah pá, mas é na curto das capas dos iPhones 11. Na curto mesmo. A do X, ainda se come. Até ao X. A partir do X, esquece. O 11. Eu tenho uma platform. Morri. Olha, já vais para 200 mil. É para foda-se. Ai Jesus. Puto, bora keitar e fazemos outra vez. É para o Sebral Promo. Puto, keit e fazemos outra vez. É para o Sebral. Estava destruído. Foda-se. Te pago uma tequila. Basta fazer linguístico, não? Não, não, não. Continuas em fazer o convite outra vez. Olha, bem-vindo à realidade. Welcome to the future. O que é que anda a peito que a manda aí? Senti. Puto, eu comprei uma capa de SBS. É brutal. Portanto, é fixe. O que? DSBS. Vamos lá com essa merda. É bacana, a qualidade é fixe. É tipo veludo por dentro, cara. Ah, é o meu. Isto é o meu carro. Ok. Vou comprar uma capa de... Nem 10 paus foram para uma capa de 60 paus. Eu prefiro comprar um telefone desatualizado. Um telefone 2017. O iPhone X já foi... Tirado do mercado. O iPhone ainda estão... O quê? O que? Isto é um iPhone? Ainda é bom até. Não, este não foi. Este não foi descontinuado. Este telefone da Apple não está lá. Já não estava lá nos posts, mas está no site. Ainda está no site? Está. Se você aceita, Apple está lá. O Nii7 também. E o... SE 2020. Ah, mas o SE é... É que é levado. Ah pá! SE é uma merda. Posso sebrar os desculpa, Laza. Tranquilo. Tudo bom. Eu estava a pensar de 2 milhões a cada um. Porque eu hoje estou contente. Eu disse que era de 1 milhão. Mas eu só te vou dar um. Já tens 1 milhão. Ah, já, pô. Eu tenho. Vou te dar uma iblei até ao complexo, sei lá. É cara de valor, ó pô. É que isso é. Pô, mas só vou dar 2 ao Sebral. Um ao Afonso e depois dou os outros 3 amanhã. Que eu não quero ser banidista. Só pode dar. Dou, dou, dou. Vou dar as 3 ao Sebral. Porque é para a evolução do mais jogador, pô. Adianta a ideia. Isto não é prender danos, mas pronto. Está-se bom, é o pôr. Não pôr. Não pôr. É justo, é justo. Já estás a agradecer ainda na TD? Aqui não vai dar para os itens de ir para a Price, bote. Não dá? Não. Aí apoi não. Isso, sabe. Vê ao meu motoclube. Tá. Não te tires facentas, bãs. Lembra-te. Agora vou ligar o telemóvel, foda-se. Não tocaste a ideia. Deixa-me aqui tirar o lado da caixa. Pfff. AhShap naquita mais. Está aqui o bicho. Vê ao meu motoclube. Oh puto, aqui não encaixa por cima que vinha AirPods, puto, são exatamente iguais os fones, puto, da mesma maneira. Olha, postas os fios atrás. Ya, caralho, oh puto, eu até me assustei, meu pai ficou olhando para aquela merda, tipo, olha, estou mais a ver com esses fones. É, quem te dera. Vai, vai. Quem te dera. Fala-se. Dás mais e é se queres. Agora vai lá se de onde deixas essa merda cair. Oh puto, eu até vou meter esta merda dentro de um cofre, zé. Puto, olha, a Cristina Russa, o telefone dela foi de 1200 e tal euros. A chavala já deixou cair mais de não sei quantas vezes aquele iPhone. Ah, já se partiu. E está todo partido. Olha só. É aquele tipo de mapa que ele sabe o que é que tinha custo. Então oh puto, eu tive aquele Huawei. Eu tenho aquele Huawei há 4 anos. E nunca deixei cair uma vez. Este iPhone não te vai durar 4 anos. Te garanto. Pelo menos a bateria não te vai durar. Se é só do seu país ou região, é o Afeganistão, é só do Afeganistão. E se agora, puto. Se agora no inicio... Ah, a minha inseto usou este o fone, isso é muito bom. Não estiveram a dizer, tu vais gastar dinheiro no iPhone mas prepara-me mas é mais o dinheiro e tal bateria. Ah, mas a do Tristão é melhor, a do Tristão é melhor. O Tristão aguenta-se na boa. A do Tristão aguenta-se na boa. Não, não, puto. A Apple foda os telefones. A Apple faz os telefones. A Apple a cada atualização é lá foda os telefones que é para compras o novo. Não faz. Não faz. Não faz um negócio só de compras. Ah, puto. Não é que eu estou a ir. A Apple está destruído. Eu também queria saber para onde tu estás aí. Mas olha, fica aí entretido que eu estou só aqui a meter a pasta de net. É. As pessoas gostam de ter a marca. O problema é que eu não tenho a pasta de net. Eu não quero ir mexer na gaveta. Não apetece. Não sei se tenho aqui no telemóvel. Primeiro tu tens que já fazer uma atualização. Que é a atualização... Isto é, em todas as telemóveis. Tens os pop-ups. Tens agora os pop-ups. Isto é em todos os telemóveis, puto. E o teclado desta merda é minúsculo, puto. O iPhone é tão merda que só agora ele tem essa merda e o Android já tem isso aos anos. Ok. Foda-se. Estes os pop-ups. Imagina, quando estás a jogar aparece uma chamada e atendes logo ali. E ali no iPhone de antes não. Tinhas que parar o jogo e tinhas que depois atender. Olha, agora é que eu vi que o talmóvem com 50% de bateria. Que estão a ver com menos. Mas vais ter que o carregá-lo. Ah, isso dura-te, puto. O primeiro carregamento deixa sempre ir ao zero. Esse eu sei. Isto não é a palavra para a saneta. Então agora o que é que eu faço? Deve ser esta, se calhar. Pá, que és a minha? Pá, está aí. F95... F95... 6... Ah, espera. F95... 6... 9... 1A4... É que se eu estivesse a ouvir o que estavas para aí a dizer... Já não sei. É o quê? F95... F95... 1A4... Já sei. Já sei qual é. É só comprar isso, gajo. F95... 6... CDS... 1A4... É mesmo isso. Como é que tu sabes essa merda de cores? Eu sei, puto. Sei tudo de cores. Eu a net não sei. Pá, comprar? Sei tudo de cores. Pá, 2 milhões? Puto, eu acho que tinha isto aqui no bloco de notas, puto. O meu tema é uma vola antiga. Só que eu não sei. Não sei. Ainda quer comprar... A cocaína. Cocaína. É? Mas dá dinheiro. Dá dinheiro. No complexo, há missões, mas não há produto para vender. No complexo. É, puto. Eu agora não sei a palavra para a cidadanete. Pá, coine. Ah, tive medo. Eu vou partilhar dados. Em vez de ir ver, não. Foda-se. Não posso fazer barulho, puto. Tento a dar junto a dormir. Eu vou ali começar a mexer na gaveta. Vem. Vem à avó com a colher de pão. Ah, uau, 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 uau. É verdade, é. A ativação do iPhone pode demorar alguns minutos. No shit, Sherlock. Ai, puto, a luminosidade está no mínimo, puto. Na vez de um cu, caralho. Que foda-se. Que foda-se. Olha, sabes quem é que também tem o iPhone 1 para o Max? Hum? Que foda-se. Quem? A Bia. Qual o Bia? Ah, a Bia e a Valdapinta. Ah, puta, aí a Bia e a Valdapinta. Como é que tu sabes? Ah, já andas a falar com ela. O que eu sei, mano? Quem me dera falar com ela? Ah, não falas porque não é com eles. Ah, não falas porque não tenho pilhões para ir. Ah, caralho. Então o gajo é toda... Até parece que não falas com outras. Mas até com a vergonha. E eu, puto, estou fazendo cena do Face ID, puto. Estou entrando a rodar a cabeça e pensa um maluco, caralho. Está bem que é verdade que há gajos que um gajo tem medo. Mas a mente não. Tem aquele receio, mas... Compreendo, eu compreendo. É, puto, mesmo assim, puto. Ela é uma das unicas que eu tenho medo de não ter conversa. Antes era uma chavala que eu tinha lá na escola. Que era, chamava-se Anitta. Puta, rapaz, é tão linda, não é? Só que depois a gaja, tipo, afastámos porque ela disse que ia ter uma cena com o rapaz. E eu, ok, está boa. E depois vazei. E nem me cheguei a apagar. Falei logo, ok, está super. Ah, puto, mas esta via, puto, este chavala é diferente, não é? Já, puto, já há uns anos tinha crescido no chavala. Já ela namorava com o gajo. Mas era uma cena assim, eu olhava para o chavala. Puta, esta vez é giro que não é mesmo. Estou a te crer e a mel, não é? Não é cláudio. Olha, houve uma gaja que eu tive beda medo de falar, puto. Epá, tinha medo de não ter conversa, que era uma joia. Era via Santos. Ah. Epá, essa próxima. Puta, já te falei dessa gaja. Oh puto, eu é que comecei a meter conversa, puto. Olha, a gaja, oh puto, respondeu-me. E eu não estava esperando. E ela era da tua escola. Era, era da minha escola. Era um pouco onde seguiam-se. Alguiena. A rapariga nunca me viu na portada. A minha vida nunca viu-se só branco, só preto. E depois as amigas delas, puto, elas sabiam que... Miau! Miau! Não, não era essa, não era essa. Ah, ok. Era outra. Era décimo segundo. Puta, eu nunca pensei, puto, que alguém respondeu a sua idade e respondeu. Ah, está bem, se responder e se toda a gente responde. Ah, não, não, não. Depende da pessoa. Depende da pessoa, mas... Há gajas que não respondem. Está bem, isso é mesmo aquelas merdas, aquelas gajas que estão na minha mão, não é? Eu já... Eu tenho certeza que sei. Puto, eu sei que se eu mandasse mensagem a chaval, que ela me respondia, mas... Claro que respondia. E a toa estou a tentar um trinho, a conta do Ecladinho e a ninguém conta dano. É para, sou muito burro. Mas não tens noção, puto. Eu ando a falar com a gaja por mensagem. Eu vi realmente as gajas lá, puto, elas olharem para aqui. Era fudido. Era fudido. Era fudido. Era fudido. Olha lá, ô Tristão. Olha que tu faz. Sabes o que é que é o iCloud, não é? Essa merda é tipo a tua vida. Eu sei. Faz uma palavra ao passo forte e essas merdas. O iCloud é tipo para quê? É tipo uma conta do iPhone? O iCloud é tipo, imagina, as fotografias e tudo fica por aí. Estás a ver? É. Não fica gravado no telefone. Fica mesmo no iCloud. Diz que está na galeria, mas não está. Tens de ter conta iPhone, não é? Sim. Claro. Eu também tenho uma conta Samsung. Que é para, por exemplo, se me roubar o teu telefone, se não é que ele dá. Exatamente. Mesmo se estiver debaixo de um túnel ou caralho, ou mesmo num sitio que não tenha rede ou isso. Ele tem satélite. Vou tentar meter 1973, que é para, tem maiores de 18. Vão lá seus filhos da puta, seus cabeletes. Se pá coi, não é pá? Se pá coi, não é? E-mail de Rafael Tristão Duarte. Morre, caralho. Se pá coi, não é. Seis mortos de merda, seus porra. Vou ter que ler da beijinho, tá a beijinho de baixo. Não estou vi tudo de baixo. Pois é. E é porque os emojis, esses emojis é quem mais te sabe. Que trozada, pá. É emojis mesmo oficiais, puta. Ó pá. Aparece, meu. Os do Huawei também não são oficiais? Ah, tá bem, mas o mais conhecido é o iPhone. Sim, sim, sim. Tá branco, pá. Tá branco, meu. Ó pá, eu tenho medo que esta garra não vá fazer folha. Ó pá, puta. Fá quieto, meu. Ó pá, vens ou não? É que se não viés, olha. É. Então, olha. Pisso é cheio de tudo também para ti, seu filha puta. É, tá foda-se. É, ainda tenho sossego, meu. Tá quieto, puta puta. Amor do phone, 96... Posso morrir, meu. É pá, eu já tenho medo. 3, 4, 3, 5, 80. Passagem de texto. Vou só fazer as duas caminhadas. Esta emissão era bocalinha, cara. Minha não. Olha, é mais um! 2, 98. 5, 6, 10. 5, 6, 10. Deixem-me fazer isso tudo cego, mano. Esta emissão é fodido. Lá estão os novos... Presta a foda-se, motherfucker. F***er, tu f***ing b***h F***e o meu d*** man Espera ai que eu vou já para lá Vou já para lá, ai caralho F***e o que? F***e o tu Opa, isto é já assim É a bombada Teste mando-me dois códigos Opa, vai-te-me a cagar Opa, f*** Opa, chato de merda Puta do caralho A quieta pá É pá, funciona, tenho sorte Nisto pá Puta Isto amanhã vai ser a bombar, mas experimentar esta camera Até caralho É só stories de plantas e o caralho Veste ser uma boa gaja A plantas Ai de f***e Ai o caralho Minhas ricas plantinhas Minhas ricas plantinhas, caralho É pá, f***e-se Minhas ricas plantinhas Minhas ricas plantinhas Já Isso é muito bom Vai metir no titulo ou vão numa night mode Pronto, não é night mode mas f***e Ai o f***e dá-lhe as boas vindas Obrigado, chavão Eu já estou aqui a mexer Oh Ai é do caralho Isto é outra coisa O que é isto, pá Foda-se, tenho um morro assim, né? Caralho... Como é que eu vou à calcena para ligar a neta, Afonso? Puxa para cima. Vais tipo mesmo ao canto do telefone e puxa para cima. Ah, dá, Zé? Foda-se, tenho que dar. Deve ser diferente. Não sei, também vou outro lado. Confira o seu IDB, confira o seu IDB, Foda-se o e-mail. Chupa, 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 chupa. Agora tenho que virar o fucking e-mail. Onde é que o e-mail está? Agora é aí, bó. E-mail. Faste uma merda de me mandar um e-mail. Até eu agradecer. Agora acabam-se os vídeos. Outros estão vendo no YouTube, até às orinhas e tal. Acabou. Depois acabou. Mas isso é de certeza. Pacoina. Bateria. Ai, ai. Toma lá, suas putas. Agora só na PS. Mas no Tablet Z, torno no Huawei antigo. O que é que eu vou fazer, mano? Vou comprar o iPhone e vou usar o outro para ver vídeos. O outro vai ser o meu manager. É onde eu vou tratar do... dos business. É lá que este Samsung do meu é capaz de desligar a net, puto. Só conectando ao teu fone. É capaz de bugar a net toda. Só para tudo aqui. What the fuck? Porquê Zé? À toa. Não. Isso é estranho. Eu não posso ir tipo ao Instagram. Tem que ativar os dados primeiro e depois é que ative a net. Porque buga-me a net. Desliga-me tipo a net. Foda-se. Muito. Ok. É verdade. O dia do homem conseguir. É só ir ao teu fone ligar o Wi-Fi que ele nem consegue entrar. Desliga logo o outro. Pois é. Tomeu. Olá. Olha. Queria-me dar de peso, por favor. É grátis. Eu sei que é grátis. Valeu. Só não. Obrigado. Tchau. 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 Ah puto. Eu escrevi o email mal. Ao invés de escrever Gmail, escrevi Gmail. Puto. É. Estás muito nervoso. Eu não estou habituado ao teclado. Puto. Ah eu já. Se é para mexer no iPhone da NEC. Pô maguei do caralho. Tens dinheiro para comprar o teu. Tens usado os outros. Sem abrigo. Eu já tenho dinheiro para comprar o 8 normal. Já disseste que vais comprar o 8 há tanto tempo Zé. Não. Vou comprar o Plus. O 8 normal não. O 8 normal não presta. O 8 normal não presta. Para a coina. Não. Não presta não é tão bonito. Não presta mesmo. E a bateria é horrível. Enquanto o iPhone permite localizar, bloquear ou apagar o iPhone se perder. Ok. Eu sei. Ganhei 10 mil agora. Está tudo bom. Configurar o Apple Play. Pensei que isto agora não tem Play Store. Pá. Eu quando tiver meu iPhone até vou pedir ajuda à via. Pia. Pia, mano. Pia, pia. Pia, pia. Pia, pia. Pia, pia. Pia, pia. Pia, pia. Isto não vem com o Insta nem nada, já não gosto do Iphone. Tem de ser um Insta Leste. Olha a Samsung, vem com o Facebook. Também está malo, vem com tudo. Vem com o Insta, Facebook, Snapchat, Twitter, vem com tudo. Vou te convidar-se, Rol. Estás aí ou já dormeçaste? Eu acho que ela dormeceu. Estou aqui. Está aí o Homem. Estás a papar. Vá a papar. Era o que é isso? O que é isso? É Elsa, puto. Toda boa. A primeira é as pernas. Foda-se. Que caralho. Estou que pôr isto. Eu ainda comprei cliente. Não é tu que vais lá a baixo? Pois é, eu falo em cliente. Ou quase duas, Rol. Agora não. A primeira é igual. Se tu morres já foste, puto. E a gente não pode morrer nenhuma vez. Está bem, tu. Que é melhor. Vem ter rabia. Puto, eu agora morri na vista. Não está bem, mas... Estes aqui são chatos. Estes aqui são chatos. E a cena da Suprima ali. Onde é que eu vou a Apple Store? Está aqui. Iniciar som. Definições. E a whereas. Ah, caralho. Ah, caralho. Estão com aquela merda. Estão com a merda. Estão com a merda. Estão com o barulho de fora. Não, não, mas no iPhone. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu sou com a merda. Estes são chatos como o caralho. Vai te foda-se na deus. Estou com a merda. E a iniciação, vai-te a usar Não tens de iniciar ação Ah, e todas as finanças que instalaram, eu já não sei como é que é Todas as finanças que instalaram, tens de meter a palavra paz Tu? Ou então, qual é o azul? Segando a seca Temos som digital É, mas não tem som digital Acelera, bud A braga A soneca Marca Ah Rapaz, esses caixões são chatos do meu caralho Não precisas de ir para a strada, podes vir o mundo Ah, é? Posso ir por aqui? E lá E é aqui o caralho Olha aí E é? O caralho Vai, seguro, ó Puto Vai, seguro, ó Caralho Está na frente, caralho Já estava chumbado Ah, está na frente Caralho 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 Parai, parai, parai Vai para a praia Que eu... Ou o casete Caralho Eu vou para a praia Mas eu ai por aqui Eu já arranquei por particular Alcohol Caralho 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 Fiquei contigo, deixa-me ir contigo É... Tenho um carro na merda Ah p***, eu tenho uns gajos atrás de mim, oh p*** Eu tenho um motocicleta, p*** Andá vá, andá Maravilhamente, andá F*** Deixa lá ver então A sério... E oh p***, eu tenho aqui gajos atrás de mim Queres que eu pego a tua cena? Chotes merda, p*** Eu acho que não estou longe como o caralho Ah, estou a trancar F*** Você é que é a Yakuza? F*** F*** Oh boy, o que tu queres viu? Não morres Caralho Oh mano, morri, p*** Os gajos estão de Kuruma, Zé Pois, meu E a Kuruma é top mano, vamos agarrar num Calma aí Vem mais Caralho Caralho O que é que está de Kuruma? Os gajos dos plays? Os gajos dos suprimentos? Já Já, a mim também tiveram Caralho Caralho As balas furam o Kuruma? Se esperas para o gajos a partir do momento, dás dano Já Na parte da frente Nem só da parte da frente, a parte da trás também Não sei que o Kuruma não é grande coisa Olha Olha, destruíste no meu carro e tiveste de pagar 20 mil, oh p*** Pensai que o teu carro estava aí, Zé Oh p*** F*** Caralho É p*** Desculpa F*** F*** O que é que o p*** vai fazer? Oh p***, estava aqui A sorte é que ganha de ter aqui F*** A sorte é que tu gostaste de dinheiro F*** 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 Tá pago Obrigadinho F*** 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 É pá, carro do caralho, não deixa mal o carro, mas o carro está novo. Que brigadinho, está a ver um lavedinho e tudo. Esquece, top. Tô querida, olha manda vir o carro, tá bem. Olha lá, tá bem tranquilo. Oh boa! Como é que há para dar uma de mão? Não. Não tem ninguém atrás. Ah, tem o tempo que eu sou o maior dos teus pesados. Tentar não bater com o carro. Esta missão era complexa, cara. Já bati, já bati, pronto. Já perdi. Eu estou com um sono. E mesmo os olhos pesados. Eu estou a estar a fazer o meu marco. Ah, merda. Homem eu estou a querer, pá. Eu estou a querer. Eu estou a querer. Eu não te esqueço. Amanhã vem com o mundo do caralho. Estou fujo da p***. Ah não, melhor mundo nenhum. Caralho, trabalhem. Para mim uma promessa é inquebrável e não disse nada. Ah, estou com mais promessas do Tristão. Dizendo que, ah, solves este monte e dou-te 5 euros. Não, não. 50 centis. Não, não. Vá. Ah pois foi. 5 centis. Sim, sim, sim. Ah, tu és isso a falar por favor, Zé. Isso dá para te fazer. Olha o que tu disseres que ias dar. Eu já tenho os bolsos cheios. E hoje? A Nica hoje partiu-me tudo. Estava uma mulher lá, tipo a nossa frente. Toda aberta, mas tipo toda aberta. Estás a ver tipo as pernas, tipo as pernas de uma para a direita e outra para a esquerda. Estás a ver? Toda aberta mesmo. A Nica não tem nada. Estava a dormir. Estava mesmo cheio de sono. Vem a Nica. Esta gaja está de perna aberta. A mulher um. Olha que depois faz as pernas. E faz as pernas. E vocês são meus descarados. A Nica daquilo. Olha o que faz. Olha lá aquela. A perna aberta. Não é? Ela disse assim. Olha para aquela. Que perna aberta. Essa mulher é óbvio. Estás a sair a fazer uma gajeta. Olha a cara. Olha a cara. Estás a ver esse tipo. Olha a cara. Se quiser não te acompanho. Manta aqui uma cranhada. Bates aí. Oh, oh, oh. Olha o palhaço. Vais pagar outra vez 20 mil. Só por causa disso vais com um pneu furado. Oh, 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 oh. É. Ah não. Já estou variando. Isto está a pneu. Isto está a pneu. Isto está a pneu. Isto está a transportar. Isto é a tua sorte. Está a pneu. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Isto está a pneu. É lá. Ela já meteu a. Não tem nada. Estas aplicações. Ei. É como caramba. Eu já te disse. Iphone é f****, isso. Está a responder. Por favor. Vou até te permitir toda a. Put. Eu vou até numa aplicação permitir, mas não sei que mais. Não vai te f***. Não permite nada. A Amazon aqui tem uma segurança do caralho. Dá para ver. F***. Isto vale de dinheiro. E quem te rouba não consegue formatar essa merda Só faço fora com os teus manhãs Um tipo no computador Oh puto, os gajas já tem preguiça de roubar iPhones Não, ninguém sabe Puto, eu não estou falando de iPhones, anda cá buscar os caras Não é isso, é que os gajas têm preguiça de roubar iPhones É tanta segurança para que roubam iPhones Não, mas o iPhone é muito ruim Roubam a merda do Samsung, caralho O Samsung, tudo que é Samsung, Huawei e essas merdas As merdas conseguem tudo formatar, até eu consigo É mais fácil Se eu encontrar um telefone na rua Eu nem preciso saber o código Eu nem preciso saber o código Eu nem preciso saber o código Mas não precisas ir à volta, entra bem pareado Basta carregar no botão de volume para cima E no botão de power Bombo quatro de risas Depois é sistema NOW Depois é reboot sistema E é igual ao ao aoe Já tá Ah, pronto, é que nem olhe, nem quer saber, se é homem, se é velho, se é mulher, se é criança, é ou como for, depois vende aquilo. Um gajo vende produto do bunker, o Afonso arroba-te-á-lo de uma vez informada para os vendeiros. Ah, pois não. Ah, mas é muito fácil, foda-se. Iphone só no computador, a quebrar as cenas todas. Um gajo encontrar um Iphone, o que é que eu faço com ele? Só tira fotografias e não as consegue ver porque está bloqueado. Fota um foto. Manda uma masticada no aquilo. Pronto. Ou então tenta ver as dadas no ecrã, para ver o código. E agora lembra-me daquelas aplicações que estás a ver, tipo, se alguém falhasse o teu código, ou assim que eu tirava foto daquelas aplicações cá. Aí é o mesmo, as aplicações chamam-me uma merda. Eu tinha uma aplicações que era... que era bueda-podra, que eu instalação-me para brincadeira. Tipo, tirava fotos mas, tipo, bugava tudo. Isso é útil. Como é que isto dispara? Mas... Já não é como é que isto dispara? Estás a disparar, potei, não é R2? Ah, tu? Estás a... E é que sono? Ah... Ainda sabes que era isso? É o melhor. Ah pá, não estava a... não estava a... Ué, estou com um ganho de sonho, não sei se conseguimos as minhas a usar, soral. Ah, potei... ah, não é boa. Estou tudo fodido. Diaba da cansativo. Estive o dia todo na borda no caso de foda-se. Também tive um diaba de cansativo, mano. Estive a trabalhar. Estive a trabalhar. Estou cansativo? É muito cansativo. Estou na hora. Estive a trabalhar, ô puto. Não sei. Estou ali aquele tempo todo em pé. Ah... Ainda por cima estou num chocinho com esta pandemia. Então vai para a feira, puto. Vai para a feira. Lá tens um botinho para te sentares. Ah pá, sabe? Não estou nas vezes a pôr isso, cara. Pronto. Que é uma seca. Tu lá não estás a fazer nada. Se estivesse na pirâmide, estávamos a entrar-teiro. Estás, tá? Ah pá, estás a entrar-teiro a trabalhar, cara? Então... A ver aquele cu daquela raqueta. Não tenho. Oh! Oh ela, velho! Oh! A ver naquele dia que eu vojei a atar. Olha, foi quando o Sobral aziu. Porque ele tinha destruído os suprimentos. Não, não. Eu ia vazar. Oh! Eu ia dar a bicicleta. Nem sabes quem é que estava no Rocha, mano. Não espanhava. Ah, Raquel. Levanta-se. Olá! Olá! Preciso mais sério aqui, ô! Oi! Eu acho que a gaja vai deixar o namorado e vai ter qualquer coisa com aquilo. Ai, comigo não. Foda-se. Horrível. Ai, não, não. Aquele nem para isso é bom. Acabaste, sei que ele tinha que andar pedindo, não sei o que. E agora estás a dizer que tem que pensar que ser bom. Foda-se. O que é que ele tem? Eu sou o mais... Se escrevi a gaja na unha. Sou a pessoa mais fácil do mundo. Sou tão irónico, tão irónico e não sei... Vocês nem sabem o que é que eu digo. Se é verdade ou se é mentira. Foi não. Ok, porra! Não, 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 não. Se fosse a ser mentira como gaja não descobre. Pfff. Agora já tem 22 ou 21 ou... Ah, às vezes, olha, mas... Vais a desmolar aquela donta que eu tive... Ontem eu estive num bar em Santa Ereita, a real. Só olhar as idades, puta do caralho. 20 anos. Carolina Silva 2000. Já estás na lista, foda-se? Claro! Ai ai, o homem não perde tempo, caralho. Oh, foda-se.